Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal Sobre Muitas Coisas Mais um vídeo super especial para falar de lançamento da Netflix E dessa vez eu vou trazer oito fatos sobre a série de animação Kid Cosmic O primeiro fato sobre a série é que ela conta a história de um garoto super animado chamado Kid E o Kid é um garoto cheio de imaginação e que sonha se tornar um super herói O segundo fato sobre a série tem a ver com o Kid Pois o protagonista da história acaba encontrando cinco pedras cósmicas do poder que dão super poderes E a partir daí ele monta uma equipe de heróis locais para combater alienígenas do mal O terceiro fato dessa lista é muito, mas muito legal Pois o criador de Kid Cosmic é o Craig McCracken E o que faz esse fato ser muito legal é que o Craig é o criador de séries de grande sucesso Como a Mansão Foster para Amigos Imaginários, as Meninas Superpoderosas E além de outras tantas séries de sucesso que com certeza você já assistiu no Cartoon Network O quarto fato dessa lista é que Kid Cosmic é uma produção da Netflix com a Mercury Filme Orcs O quinto fato dessa lista é que Kid Cosmic teve a sua produção anunciada em 2018 E desde então se tinha muitas, mas muitas expectativas sobre a série O sexto fato dessa lista é que Kid Cosmic era para ter sido lançada ano passado Mas como a Netflix vai ter um número de lançamentos reduzidos esse ano Decidiu lançar a série apenas agora em 2021 No sétimo fato dessa lista eu trago o número de episódios da série Essa primeira temporada de Kid Cosmic vai ter 10 episódios E fechando a lista eu trago a data de estreia da série Kid Cosmic chega com seus 10 episódios na Netflix no dia 2 de fevereiro E esses são os 8 fatos sobre Kid Cosmic Nova série de animação original da Netflix Espero que você tenha gostado da lista E se tem outros fatos sobre a série que eu não disse aqui e não são spoilers Pode deixar nos comentários Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo Isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal E eu sempre gosto de lembrar Se você curte e ama a séries Esse é o canal certo para você Pode se inscrever sem medo Me siga nas redes sociais que é o Robinho e que é o Alves TV Um grande abraço e até o próximo vídeo Valeu galera, fui!